Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje a gente vai para mais uma aula sobre inteligência artificial. Aqui no nosso canal, a gente já falou sobre como que você consegue usar uma extensão do chat GPT dentro do Google Planilhas. A gente já falou também sobre a Sheets Plus, que é uma inteligência artificial que consegue te ajudar a criar fórmula, mas ela tem alguns créditos e aí você precisa assistir a aula completa para entender melhor sobre essa inteligência artificial e como que ela pode te ajudar. E hoje a gente vai aqui para a nossa terceira inteligência artificial, bem focada em planilhas. Assim como a Sheets Plus, ela também serve tanto para a Google Sheets como para Excel. E eu estou falando aqui da Numeral AI. Essa aqui é uma inteligência artificial especificamente para você conseguir montar funções dentro da sua planilha, às vezes até funções que você não sabe montar e aí você pode solicitar para ela. Só que o mais legal é que ela também funciona como se fosse um chat GPT dentro daquela célula que você está montando, alguma informação, alguma fórmula, enfim. E a gente vai dar uma olhada aqui também em todo o funcionamento dela. Então, eu vou instalar ela aqui do zero para vocês e a gente vai fazer todo o passo a passo, tanto da instalação como da análise dessa inteligência artificial nesse vídeo. Então, a gente vai fazer tudo do zero justamente para que a gente consiga aprender juntos como que funciona essa inteligência artificial. Então, a gente tem meio que uma agenda aqui para a aula de hoje. Então, a gente vai ver como que você instala a Numeral na sua planilha. Então, eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo do zero. Vamos fazer aí diversos testes com essas funções que eles dão de exemplo. É claro que a gente não vai conseguir testar tudo, mas o máximo que a gente conseguir testar vai ser bem legal aqui para a gente. Vamos gerar fórmulas através de uma sidebar aqui da própria Numeral.ai. E por último, a gente vai fazer uma comparação entre a Numeral.ai, a extensão do chat GPT e também sobre a Sheet Plus. Todos esses vídeos, a gente tem uma playlist específica sobre inteligência artificial aqui no canal, que vale a pena você dar uma consultada. E aí, é claro que a gente vai analisar também a precificação. E um ponto muito importante, será que realmente vale a pena a gente usar essas inteligências artificiais dentro da nossa planilha? E é claro que é uma discussão que a gente vai deixar aberta aqui para os comentários e que a gente vai falar um pouco lá para o final. Então, é importante que você assista o vídeo inteiro. E mais importante que isso, é que você se inscreva aqui no canal e deixa o seu like, porque isso vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas para que outras pessoas consigam analisar se vale a pena o uso dessas AI e também para aprender outros conteúdos. Lembrando que aqui não é só Excel e Google Sheets, a gente também fala sobre LibreOffice, a gente também fala sobre o Looker Studio, entre outros assuntos muito interessantes de ferramentas do trabalho. Beleza? Segue a gente também nas outras redes sociais e vou deixar todas as informações aqui dessa aula na descrição e no comentário fixado. Bom, primeiramente, para acessar o site deles é bem simples. É literalmente você colocar numeros.ai. De qualquer forma, eu vou deixar aqui o linkzinho, mas é bem simples, é só vocês buscarem pelo nome deles e colocar esse nome lá no URL que já vai direto para o site deles, ok? Assim que vocês abrem o site deles, ele tem aqui já uma explicação de como que vai funcionar e como que você pode usar essa inteligência artificial. Então, ele está dando aqui um exemplo para você gerar fórmulas, igual a gente fez no Sheet Plus, então a gente dá um texto, dá um comando para ele do que a gente quer fazer, especifica quais são as células e ele vai lá e transforma aquilo justamente na fórmula ou função que a gente precisa. E o mais legal aqui da Numbers é que você consegue escrever um texto com o chat GPT usando uma função igual write, então você vai mandar ali um prompt, um comando, igual você faz no chat GPT e você vai pedir para ele escrever alguma coisa e o mais interessante de tudo é porque você consegue fazer isso em massa. Então, repara que ele tem um exemplo que ele está usando o nome das pessoas, a gente vai usar algo parecido e eu já vou abrir aqui na planilha para vocês. Repara que ele tem uma mensagenzinha aqui embaixo dizendo que você não precisa ter um cartão de crédito, não que ela seja 100% gratuita, mas a gente vai usar a versão gratuita igual a gente usou em todas as outras inteligências artificiais que mostramos aqui. Dependendo do que você for usar, você pode escolher instalar para Excel ou para Google Sheets. No meu caso, eu vou instalar aqui para Google Sheets, mas aí são as mesmas funções que vocês usam lá no Excel também, tá? Não tem problema. Depois que você clicar, ele já vai vir aqui para essa tela de extensões e é só você dar um instalar. Ele vai pedir aqui algumas permissões e você vai aceitando. E aí, por último, ele já vai abrir esse pop-up dizendo onde que você encontra essa extensão. Então, onde encontrar a Numbers.ai? Vai aparecer que você pode encontrar na opção de complementos onde tem add-ons. E para quem tem o Google Sheets aí na versão em português, que é o meu caso, é lá em extensões onde você consegue gerenciar os complementos. Então, a gente vai dar aqui um concluído e a gente vai abrir aqui uma nova planilha. Eu vou começar do absoluto zero. E aí, já tem aquela dica que eu ensinei para vocês na aula anterior. Sheets.new, a gente consegue gerar do zero automaticamente uma planilha desde que você esteja logado no seu Gmail. Então, a gente já tem aqui uma planilha. Eu vou vir aqui, então, em extensões. E eu não preciso instalar complementos. Se você, de repente, precisa de algum complemento ou quer dar uma olhada em algum outro inteligente artificial, não tem problema. Você pode fazer a instalação por aqui. Vou até deixar um cardzinho te ensinando como que você instala. Mas, nesse caso, ele já vai estar aqui. Numbers.ai. Então, assim que você instalar lá no site, automaticamente essa extensão vai ser aplicada para a sua planilha e é só você apertar aqui em Show Sidebar. Ele vai abrir aqui essa telinha e ele só vai perguntar como que você ficou sabendo aí da inteligência artificial. Eu vou colocar aqui qualquer coisa e dar um continue, tá? Depois disso, a gente vai ter aqui essa caixinha do lado direito onde tem algumas explicações para a gente. Lembrando que mesmo que o seu Google Sheets esteja em português, ele vai aparecer aqui para a gente em inglês. Então, vamos dar uma olhada aqui primeiro. Aqui das opções, a gente tem duas muito interessantes, que é a igual AI, onde basicamente você vai perguntar lá para o chat GPT, através dessa extensão, o que você quer fazer, que informação você quer extrair, entre outras coisas muito legais. E também a igual Bright, onde você pode pedir para ele escrever algumas mensagens. Esse aqui é mais focado em texto e a gente vai dar uma olhada nele também. E além disso, é algo que também a gente já viu lá no Sheets Plus, que é Generate Formula. Então, você pode dizer para ele qual é a função que você quer e automaticamente, através do Generate Formula, ele vai te retornar qual é a função que você deve usar e ele já retorna pronto, ok? Eu vou criar aqui uma base de dados só com algumas informações e aí eu vou pular essa parte do vídeo e a gente já vai começar a mexer nessas funções também. A gente vai começar usando, então, a função Write. Ou seja, a gente pode pedir para que o chat GPT escreva mensagens, né? Aí alguns textos baseados aqui na nossa seleção. E eu vou ensinar para vocês como que a gente usa através dessa inteligência artificial. Então, eu vou colocar aqui igual Write, do jeito que está escrito ali, tá? Da função. Está em inglês, mas eu vou ajudando vocês. E a gente vai usar aqui um exemplo muito simples para a gente criar esse texto. Então, como eu estou falando de texto, eu vou aqui abrir aspas e vou colocar aqui, faça um e-mail chamativo. Eu estou colocando aqui algumas Power Words justamente para ver se o chat GPT vai fazer exatamente o que a gente quer. Então, eu coloquei aqui, faça um e-mail chamativo anunciando que a academia é esperto da região. Fechei aqui as aspas e eu vou selecionar a minha célula que tem região depois do ponto e vírgula. Deixa eu só corrigir aqui. Ponto e vírgula. Eu vou colocar aqui a nossa célula, que é a C3. Ponto e vírgula novamente, a continuação desse texto. Então, eu vou colocar aqui para o aluno e eu novamente vou aqui fechar as aspas, ponto e vírgula e eu vou colocar aqui a célula que tem esse nome. Vou fechar aqui então os parênteses, vou dar um Enter e a gente vai esperar o Numbers fazer esse prompt aqui. A gente já deu o prompt para ele, eu só vou esperar então o texto pronto. Ele está aqui carregando e logo menos ele já aparece. Pronto. Ele já apareceu aqui para mim. Eu vou só ampliar um pouco essa célula para a gente ter uma visão melhor. Eu já arrastei aqui também para os outros dois nomes e olha que legal, ele já me deu aqui o e-mail, tá? Ele só colocou o Subject porque ele fica aparecendo como em inglês mas aí se você dá o comando em português, ele retorna em português também exatamente como é no chat GPT. Lembrando que se ficar muito grande, você pode colocar a palavra resumidamente e aí ele vai entender que esse seu resumidamente é porque você quer em menos linhas e aí você consegue colocar sem ter nenhum erro. E a gente já vai analisar mais coisas aqui dessa inteligência artificial. Então repara que ele retornou aqui justamente com o nome que a gente especificou então no caso Matheus e tudo com endereços especificados como São Paulo que foi onde a gente colocou aqui a região. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a Cristine, Minas Gerais você vai ver que ele vai colocar aqui Prezada Cristine, que é o nome que a gente colocou Minas Gerais também e a mesma coisa para todos os outros. Então você consegue fazer em massa esse uso, tá? É muito semelhante àquela nossa primeira aula sobre o chat GPT só que aqui ele já mostra para a gente quantos tokens a gente ainda tem. A vantagem sobre a extensão do próprio chat GPT é que você precisa vincular na API e nem sempre você vai ter aquele saldo que é basicamente um saldo que a própria OpenAI dá para algumas pessoas, né? Principalmente para as pessoas que já tem o chat GPT há um tempo dá cerca de 15, 16 dólares, começaram a dar 5 dólares e depois eles pararam de dar e aí você não consegue mais usar a extensão. Aqui você tem alguns tokens e aí se você precisar usar em outras planilhas é só você criar ali outras contas de Gmail diferente mas a gente já vai comparar isso aí com outras inteligências também. E aqui nesse exemplo, até para você não se matar fazendo aquelas funções de texto que acabam ficando extremamente extensas a gente pode usar aqui esse Generate Formula então eu vou clicar aqui e eu vou dizer para ele o que eu quero eu vou tentar colocar aqui em português eu particularmente não sei se vai dar certo se não der certo eu já mostro aqui para vocês então a gente vai colocar aqui com palavras, tá vendo? Describe in words então a gente vai colocar aqui em palavras a fórmula que a gente quer que a inteligência artificial faça eu vou colocar que eu quero que ele retire somente os nomes das pessoas que está no e-mail da célula e aqui é quem vai precisar especificar a célula e eu vou colocar aqui que a nossa célula é a B8 lembrando que a B8 é onde está esse e-mail aqui john.smith.com é onde a gente vai fazer essa fórmula nova aqui então mandei aqui e eu vou apertar aqui em gerar fórmula se não der certo a gente faz a tradução e depois a gente joga direitinho aqui dentro do Google Sheets ele está carregando aqui repara que ele vai gastar duas moedinhas você começa ali com 60 e ele retornou aqui para a gente em inglês a função apesar da função ser em inglês aqui dentro do Google Sheets ele consegue identificar e fazer uma tradução na mesma hora ali para você, tá bom? só que aí você pode vir no chat GPT faz lá o seu login bonitinho e pede para ele fazer em português caso você use no Excel isso, se claro, de fato compensar porque eu só estou dando aqui exemplos para vocês então eu vou dar dois cliques aqui onde eu quero o nome colei e eu só vou alterar aqui onde tem vírgula para ponto e vírgula e por quê? porque lá fora eles usam a vírgula para avançar para o próximo argumento não é o nosso caso aqui então a gente vai colocar somente ponto e vírgula dei aqui um enter e repara que ele já entendeu essa função aqui para o restante e ele tirou ali somente o nome dessas pessoas e aí você pode repetir o processo pedindo para tirar o ponto ou enfim essa aqui são só duas das inúmeras possibilidades que a Numbers.ioi tem e agora a gente vai para a parte mais importante desse vídeo que é entender o seguinte será que realmente vale a pena você ter uma inteligência artificial para mexer nas suas planilhas? e a gente vai fazer uma comparação aqui básica quando a gente vai lá no site da Numbers.ioi a gente consegue ver que o plano deles ali está custando cerca de 10 dólares o que hoje vai dar mais ou menos aí cerca de 50 reais então você tem que pagar 50 reais e mesmo assim não seria ilimitado ia ser um valor mensal que você ia pagar para gerar essas funções e aí no meu ponto de vista é algo que não compensa justamente porque é um valor muito alto para você ter se de repente você mexe com bases de dados que são extremamente gigantescas e você precisa fazer trocentos e-mails dessa forma realmente aí sai muito mais barato do que ter um copywriter por exemplo apesar que além disso eu também acho que não compensa uma outra que a gente tem que a gente já mostrou e como a gente está fazendo a comparação é importante mencionar é a GPT for Sheets em Docs essa você precisa fazer o pagamento lá pela própria ChatGPT na própria plataforma da OpenAI e também não compensa muito porque ele tem uma cobrança que sempre está variando lá dentro da API então além de você ter o trabalho de vincular a API você precisa ter ou o ChatGPT pago e aí vai ter o preço lá que o ChatGPT se não me engano são 20 dólares qualquer coisa vocês me corrigem aqui nos comentários e também não compensa justamente porque ela tem muita instabilidade e aí eu não sei se de repente para vocês pode compensar e por último a gente tem a Sheets Plus a Sheets Plus é quase a mesma coisa que essa Numeros.ai quem já viu as outras aulas sabe vendo o que eu estou falando ela também gera funções a vantagem da Numeros é porque você consegue fazer isso já dentro da planilha então você tem a oportunidade de instalar uma extensão e aí você consegue trabalhar tudo sem precisar abrir a plataforma deles na Sheets Plus ela tem mais ou menos um custo aí de 5, 6 dólares o que daria 25 reais e aí ela sim não compensa inclusive vocês chegaram a comentar isso em alguns outros vídeos e shorts que a gente fez sobre a Sheets Plus porque justamente você pagar para aprender a fazer uma fórmula não vale a pena justamente porque você consegue fazer aqui dentro do ChatGPT então esse comando que você deu e gastou dois tokens para fazer aqui a remoção desses nomes e pegar aqui essa função você consegue simplesmente fazer de graça no ChatGPT mesmo que vez ou outra ele esteja em capacitação ainda compensa muito mais o seu JavaScript GPT sem ser na versão Plus porque é óbvio que compensa tudo quando é de graça então você consegue fazer a mesma coisa que é Numeros.ai então a melhor forma de você não só ganhar dinheiro mas economizar com inteligência artificial é justamente aprendendo as funções então aprendam as funções e aí vocês podem usar vez ou outra por exemplo essa Numeros se você precisar de alguma coisa mais emergente algo que você precisa ali com caráter emergencial criar ou de repente não tem um copywriter que possa criar algo para você então é muito mais interessante que você aprenda então no fim das contas no meu ponto de vista não vale a pena a Numeros.ai também não vale a pena a Sheets Plus para mim é a que menos vale a pena a Numeros por exemplo você ainda tem algumas opções bacanas e ainda funciona aqui dentro mas não é nada que vale você pagar aí ainda mais em dólar hoje em dia uma assinatura para algo que talvez você nem acabe usando tanto então assiste aqui as outras aulas do canal onde a gente ensina inclusive essas funções aqui eu vou deixar nas telas finais aqui sobre as funções de texto dentro do Google Planilhas e também as outras aulas sobre inteligência artificial e se você realmente quiser gastar dinheiro com algo que possa valer a pena eu vou deixar um curso é um curso muito interessante que a gente tem aqui de Google Sheets são 13 aulas completas tem duas aulas bônus tem a descrição você pode pegar inclusive os links dessas aulas para você ir praticando e tem muita coisa legal por lá além disso você vai ter um cupom moleque do office que você vai ter 10% de desconto para adquirir esse curso eu vejo vocês por lá para quem for adquirir e se você quiser seguir só pelo YouTube não tem problema tem bastante conteúdo legal dá aí a sua inscrição o seu like e verifica essas aulas fechou? vejo vocês na próxima videoaula e aí